Pra você que tá me acompanhando e tá ligando a TV agora, gente, quando a gente fala de beleza e saúde das pernas, ainda é muito comum a gente lembrar aí das varizes, né? Aquelas veias tortuosas e dilatadas que perdem aí a sua função. Varizes e vazinhos atormentam aí a maioria das mulheres e é uma boa parte da população masculina também que tem varizes, não só mulher tem varizes. E assim muito se fala sobre o que provocam, como evitar, ah, tô tão incomodada com essas minhas varizes, mas mesmo assim muita gente ainda tem dúvidas sobre causas, efeitos, os problemas. Poxa, por que apareciam essas varizes aqui em mim? E hoje a gente conversa com o angiologista Rodrigo Medeiros, que vai esclarecer pra gente dúvidas, essas dúvidas, né, doutor Rodrigo? Sobre varizes, eu como eu tava falando pra vocês. Cheguei cedinho, ele chegou aqui cedinho, já fiz a minha consulta também. Aí eu tava dizendo, doutor, apareceu um variz, eu não sei se é variz, porque eu me olho sempre, né? Tô sempre me olhando, e a gente tem que fazer isso, né, doutor? E aí eu disse, doutor, eu acho que aqui na minha canela, bem na frente, pode aparecer? Aí ele, pode, mas já já ele vai esclarecer essa dúvida minha, que pode ser a sua também, pra você que tá aí junto comigo me acompanhando. Eu tô recebendo o doutor Rodrigo, que é angiologista e cirurgião vascular, Rodrigo Medeiros. Bom dia, bem-vindo ao nosso programa, é um prazer recebê-lo, tá? É um prazer, todo mundo. É, muito feliz em poder estar compartilhando desse tema com você, que também, sugestão dos nossos telespectadores que estão sempre interagindo junto com a gente. Antes de tudo, o que é varizes? O que é? Varizes, muitas pessoas podem até confundir com a diferença de alguma veia normal, né? Então, o que são varizes? Eu até vi que você já disse, né, que são vasos tortuosos, dilatados, né, que perdem a sua função e que aparecem principalmente nos membros inferiores, né, pernas e pés, né? Ah, membros inferiores. Principalmente. Mas pode aparecer também, né? Pode aparecer no rosto, no nariz, testa, em todo lugar pode aparecer. Hum, no nariz, é verdade. Por que no nariz, doutor, que aparece também? Porque justamente o vaso, ele perde a sua função e fica dessa forma mais evidente, né? Então, fazendo tratamento do corpo todo, né? Então, da perna, da face. Lembrei mesmo que pode aparecer no nariz. Eu lembrei que eu já vi várias pessoas. Muita gente tem, principalmente aqui na aba do nariz, né? Sim, sim. Exatamente. Olha só. Ó, gente, doutor Rodrigo já tá aqui. A gente já tem algumas perguntas que vocês já enviaram, mas você pode continuar enviando a sua pergunta também aqui pra gente, pelo nosso Instagram. Arroba PGM, bom demais, tá certo? A gente já tá aqui junto com você. Já tô recebendo vídeos e mensagens dos nossos telespectadores. Aqui é no meu Instagram. Você pode mandar mensagem tanto pro meu Instagram, stefania.fernandes, como também pro Instagram do nosso programa, que é Arroba PGM, bom demais, tá? Tô te esperando. Bom, e doutor acabou de especificar aqui o que significa essa varizes, né? Sim. Varizes, né? Porque pode ser vários vasinhos, né? Sim, sim. Não somente um, né, doutor? Não. Tem varizes, vazinhos, varizes de grosso calibre, né? Vamos lá. Então, assim, tem vários. Então, tipos de varizes, vamos falar pra gente. Gente, divide a tela, já a gente já faz essa primeira pergunta. Obrigada, meninos. Então, as varizes, a gente pode fazer uma divisão delas pelo diâmetro do vaso, né? Então, tem aqueles vazinhos, né? Que incomodam muito, principalmente as mulheres, até um milímetro, né? Tem vasos de dois a três milímetros e acima de três milímetros a gente já chama de varizes de grosso calibre, né? Então, assim, existe vários tipos de divisões, mas essa é uma divisão mais didática, né? Tem as varizes, vazinhos que ficam na derme, vasos que ficam no subcutâneo, né? Então, assim, tem alguns tipos de divisões, né? Mas, normalmente, aparece um pouco mesclado, né? Mesclado, né, doutor? É, começa no vasinho. Quem tem um, sempre tem o outro, a outra? E sim, se não fizer o tratamento, sempre vão aumentando os que já tem e aparece outros mais calibrosos, né? Olha só, vai lá, meninos. Pode colocar aquela perguntinha que vocês colocaram aí pra mim? Obrigada. Olha só, pessoal de casa, vocês podem continuar mandando. Não tratar varizes pode causar problemas mais sérios? Eu acho que essa foi uma das perguntas mais recordes que a gente teve aqui. Sim, é, assim, varizes é uma doença que se você tratar, você evita vários tipos de, principalmente, sintomas, né? Dô, cansaço nas pernas, né? Inchaço. E o que é mais grave que a gente vê na varizes pode causar trombose, né? Que trombose é uma causa de, é a causa mais evitável de morte que existe. Porque se você fizer o tratamento, você evita a morte, porque um trombozinho sai da perna e vai pro pulmão e a pessoa pode morrer. Então quem tem varizes tem um risco... O risco aumentado de trombose. Trombose. E úlceras que não cicatrizam, né? Que a gente chama de úlcera venosa, né? Então às vezes a pessoa nem sabe que tem aquele ferimento, vai ao hospital várias vezes, toma antibiótico e nunca cicatriza. Então isso é devido à insuficiência venosa que causa varizes. São úlceras aparentes, doutor? Sim, sim. Ferimentos mesmo. Nossa, gente. Já é um grau bem avançado de varizes, né? Mas isso decorrente de outras doenças, doutor? Não, só de varizes. Só de varizes? Só de varizes, né? Então a gente... O último estágio, né? De varizes é esse, né? Olha, olha só, gente. Que loucura. A gente tá recebendo o doutor Rodrigo, pra você que tá ligando a TV agora. Pode continuar mandando a sua pergunta. Coloca o Instagram do doutor Rodrigo pra gente compartilhar aí com o pessoal de casa também que nos acompanha. Tá certo? O doutor Rodrigo tá sempre interagindo e compartilhando de informações com o pessoal das redes sociais, né? Sim, eu sempre respondo. Qualquer dúvida... Então tá aí. Prazer. Já tem aí... Vamos lá, mais perguntas pra gente tratar aqui. Ah, a gente tem um vídeo, né, Dani? Olha, eu já tinha esquecido do nosso vídeo que a gente preparou também pra explicar um pouco sobre o tema de hoje. Viagens muito longas, aumentam o risco de trombose venosa profunda, doutor? Olha só. Sim, é muito importante essa informação, porque principalmente nas férias, né? Exatamente. Porque nós temos o segundo coração do nosso corpo, que é a nossa panturrilha, né? Então, é o momento que ela tá contraindo, caminhando, fazendo alguma atividade física, o sangue tá circulando. Quando você faz uma viagem longa, avião ou carro, você tá com a perna parada e sua panturrilha, ela tá sem contração. Então, há um acúmulo de sangue, uma diminuição da circulação e isso causa trombose. Doutor, eu vi recentemente isso, eu até tinha mandado pras meninas mostrando que a panturrilha seria o segundo coração do ser humano. Mas por quê? Fiquei super curiosa. Porque o nosso coração é o músculo, né? Aham. Então, ele contrai e circula todo o sangue pelo nosso corpo. E a panturrilha também é o músculo, né? E ela é quem faz a... a gente... a nossa posição bípede, né? Então, assim, há uma maior dificuldade, o sangue sai do coração, vai para o pé e para voltar. Então, é mais fácil ele ir do que voltar. Então, a panturrilha, com a sua contração, ela melhora esse retorno venoso. Ah, é? Então, bora treinar a panturrilha. É, tem que ter. Vamos treinar a panturrilha, né? Então, amor, você treina bem aí no balé a panturrilha. Com certeza. Bom, gente, nós fizemos um vídeo falando e explicando um pouco sobre varizes. Vamos ver, solta aí. Muitas pessoas acreditam que varizes são um problema exclusivo das mulheres. Porém, isso é um grande mito e merece atenção. Bem além de um fator estético, varizes são veias superficiais, dilatadas e tortuosas, mais comuns nos membros inferiores, que indicam problemas na circulação de retorno. Como a doença é progressiva e gera sintomas leves, o indivíduo pode demorar anos para descobrir e tratar corretamente. Por isso, é muito importante observar sempre. Apesar de ser mais comum em mulheres, os homens também podem enfrentar o problema. Os sintomas mais comuns em homens são semelhantes aos das mulheres e incluem dor, sensação de peso e cansaço das pernas. Contudo, devido à presença de pelos que dificultam a visualização dos vasinhos, os homens acabam tendo a percepção da doença venosa em fases mais tardias, quando os sintomas são mais intensos e as varizes mais calibrosas. A causa mais comum de varizes em homens é o fator genético. Porém, outros fatores, como ficar longos períodos em pé ou sentado, estilo de vida, sedentário e obesidade também influenciam. Além disso, esses fatores podem afetar o tratamento das varizes em homens, tornando necessário abordar não apenas os sintomas, mas também as causas subjacentes, isto é, mudanças no estilo de vida, uso de meias de compressão e, em alguns casos, procedimentos médicos para tratar as veias afetadas. Por isso, esteja sempre atento e procure um profissional adequado. Nossa, vocês viram aí, né? A gente pôde ver as diferentes formas de varizes e eu até perguntei aqui para o doutor se é mais grave nos homens do que nas mulheres. Isso, não é que seja mais grave, mas a gente vê que nas mulheres, as mulheres procuram antes, porque o homem tem pelo nas pernas, o homem costuma ter menos vaidade. As mulheres, quando vêem um vazinho, já procuram o tratamento e resolvem mais rápido. O homem não, vai levando, confundem os sintomas que aparecem, dor, cansaço, peso nas pernas, confundem com um dia de trabalho, por exemplo. Já que ele não olha tanto para as pernas, pelos, não vê os vazinhos, acha que foi devido ao trabalho, passou muito tempo em pé e tudo, mas já tem uma doença. Aí quando percebe, são aqueles varizes de grosso calibre, né? Bem mais grave. Olha só, já a gente fala de tratamento, que a gente tem pergunta aqui sobre tratamento, mas eu queria que você me falasse, tem mais predisposição para pessoas mais brancas ou mais negras? Não, essa parte da raça, assim, não tem. Pode aparecer tanto no branco quanto no negro, né? Tanto no branco quanto no negro. E a idade, doutor? A idade é quanto mais velho, mais chances. Mais chances, né? Não que, por exemplo, até criança pode ter varizes, né? Adolescentes... Genético? Genético. A principal causa de varizes é a genética, né? A gente já nasce com essa predisposição. Você tem que lutar contra as outras causas. Sedentarismo, obesidade, mas a causa genética não tem o que fazer. É o principal. Você não escapa, não escapa. Gente, não, 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 graças a Deus, eu não tive essa predisposição, ai, graças a Deus, mas percebi que nasceu aqui umas, não sei, tratamentos. Pode aparecer varizes, doutor? Ou medicamento também? Pode ser causa de aparição de varizes? Sim, é, por exemplo, o anticoncepcional, quem usa o anticoncepcional tem a maior tendência a ter varizes, né? Porque já é mulher, né? A mulher já tem uma maior tendência do que o homem e o anticoncepcional, o reposição hormonal tem a tendência, não que a gente proíba. Entendi. Mas, assim, tem uma maior tendência. Tem maior tendência, né? Ó, a gente tem aí uma cartela pra mostrar os diversos tipos de varizes, pra gente mostrar e compartilhar com o pessoal de casa também, doutor Rodrigo, compartilhar e explicar aqui pra gente. Como é essa classificação, doutor? Certo, então, essa classificação que a gente chama de classificação CEAP. Então, falando sobre o C, né? Então, vai do vazinho, né? Então, C1, né? Que é aquele vazinho, que nós chamamos de telangiectasias, aqueles vazinhos vermelhinhos, fininhos, né? Fininhos. Então, assim, já o C2 já são vasos mais calibrosos, acima de 3 milímetros, né? Então, o C1 abaixo de 1 milímetro. O 3 já vai, tudo que tem no C1 e C2 já vai aumentando. No 3, tem edema, né? Então, já há um inchaço junto com essas varizes de grosso calibre. O 4 já começa a haver uma alteração da pele, né? Então, ela pode ficar mais escura, hipercromia, a gente chama dermatite ocre. Ai, né? Isso, então, isso já presta posição para o estágio mais avançado, que é o C5. O C5 é um paciente que já teve úlcera, né? Como eu falei, você vê que já está no final da classificação. Sim, sim. Então, uma úlcera que cicatrizou. E o C6 é a úlcera aberta. Então, assim, tem as varizes, tudo que a gente falou do C1 até agora com a úlcera. Então, esse é o C6, é a úlcera aberta. Quando a gente consegue fechar, aí volta para o C5, né? Só que fica sempre assim, no ciclo vicioso, né? Toma medicamento e tal, consegue fechar um pouquinho, mas abre de novo. Se não fizer o tratamento de varizes, é obrigatório. Tem que fazer para poder não aparecer mais úlcera. E antes da gente falar de tratamento, eu quero responder a pergunta aqui da Luciana. Ela está pedindo para você falar sobre a varizes pélvica. Qual a gravidade? Não conhecia, nem sabia. É, varizes pélvica é assim, tem várias causas, né? Às vezes tem até alguma formação genética em algum vaso. Algum vaso que está, uma artéria, ela está comprimindo alguma veia. E pode haver essa diminuição do retorno venoso lá da perna, né? E fazer esse acúmulo na pélvica, né? Então, assim, quais são os sintomas? Pode ter uma dor crônica pélvica, né? Que nunca descobre o que é. Mas fica aparente? As varizes não ficam? Não, fica, fica. Fica assim. Porque, então, tem que ver a causa interna, saber fazer uma angiotomografia, uma ultrassonografia. Até no transvaginal, às vezes, já tem um sinal de varizes. Eu recebo muito paciente de varizes uterinas. Então, a gente investiga os sintomas, se tem necessidade de fazer um exame mais apurado para ver se ela realmente tem uma causa que está piorando essas varizes pélvicas, né? Então, existe e tem tratamento. Tem tratamento, né, doutor? Vamos falar de tratamento de varizes? Vamos lá. Onde que a gente começa o tratamento da varize? O que a gente tem que fazer? Então, a primeira coisa é... O tratamento de varizes é a realização de um ultrassonopla, né? Que é um exame que é o melhor amigo do cirurgião vascular, é o ultrassonopla, né? Que é o nosso GPS. Então, se você... Por exemplo, como você falou, ó, tem um vazinho. Então, a gente já vai investigar com o ultrassonopla, saber as veias mais internas e mais grossas se está com algum problema que está causando isso. Então, dependendo do tipo de varizes, temos vários tipos de tratamento, né? Que hoje em dia, com o avanço da tecnologia e técnicas, conseguimos fazer o tratamento de varizes sem cirurgia, qualquer tipo de veias, né? Varizes, como através do laser, endolase, é uma série de tecnologias que temos hoje em dia. Chamamos o tratamento moderno de varizes, né? Então, assim, hoje em dia está bem fácil fazer o tratamento. Iniciar o tratamento, né, doutor? Isso, pontegamente, pensar o hospital, não vou para o hospital. Hoje em dia, não precisa ir para o hospital. Temos clínica especializada em tratamento de varizes. É um tratamento doloroso, doutor? Não, na verdade, um exemplo, o laser transdémico. Se você for falar, o laser transdémico é uma pistola que ela lança um laser sob a pele, né, que age na via de fora para dentro. Se você não usar alguns aparelhos que nós temos, e até uma sedação com anestesista, vai sentir uma beliscada. Sedação, doutor? Tem alguns tratamentos. A Daniela já fez, você já fez, né, Dani? É, mas assim, foi cirúrgica, né? O nosso tratamento com sedação é um tratamento com sedação leve, né? Que é quando a gente, essas varizes de grosso calibre, então não é aquela, não é a raquia anestesia, não é a anestesia geral, é uma sedação leve, como, por exemplo, vai fazer uma endoscopia, tem aquela tipo de sedação. Entendi. Agora, a Daniela dizendo que a dela teve que fazer uma cirúrgica. Quando é preciso fazer esse tratamento cirúrgico, doutor? É, a cirurgia, principalmente quando tem vias de grosso calibre, ou insuficientes de vias safena, só como eu disse antes, a gente quase que aboliu cirurgia, né? Hoje em dia, é... Porque a cirurgia você tem que puxar a veia, é... Eita! Que a gente chama, é... arrancar mesmo, né? Eita! Mas a gente usa com endolaser, fazemos isso tudo apenas com furinho, sem necessidade de repouso, certo? Um pouco mais tranquilo. É bem mais tranquilo, né? O paciente, hoje em dia, fazemos o tratamento dele na clínica, e ele vai pra casa, acabou o próximo, ele vai pra casa caminhando, você não precisa deixar de trabalhar pra fazer o tratamento de varíze, né? E a cirurgia já precisa ficar alguns dias em casa, né? De atestado, né? Realmente uma cirurgia, né, doutor Rodrigo? Ó, gente, a gente ainda tem mais perguntas aqui, a gente vai responder pra você que está aí junto com a gente, pode continuar mandando perguntas pra gente, que é um prazer responder e esclarecer suas dúvidas. Hoje a gente está com o doutor Rodrigo Medeiros, cirurgião, angiologista, e falando sobre varízes, que foi uma sugestão sua, que me acompanha todos os dias, tá? Vamos pra próxima pergunta, meninos? Pode colocar, meus amores, aí, pra gente compartilhar. Alguns, é... Alguns o quê? Alimentos previnem varízes. A gente estava tendo analisamento. Alguns alimentos previnem varízes, doutor? Não, assim, essa parte de alimentos não tem nenhum trabalho científico que comprove que piorem ou melhorem varízes, né? O que melhora é uma alimentação saudável, sai do sedentarismo, essas coisas, né? Pra tudo, né, doutor? Pra tudo. Exatamente. Hoje em dia tá assim, né? O paciente, a gente dá essa informação e o paciente já diz, mas doutor, já passei no cardiologista, já passei no ortopedista. Ele falou a mesma coisa. Eu disse, não, mas é porque realmente aí tem estudos científicos que a atividade física e o sobrepeso é importante, né? Olha só, e a gente pode perceber que em pessoas obesas, o aparecimento de varízes é mais comum, né, doutor? Com certeza. Então, assim, a causa principal de varízes disparada é a genética, né? Isso é comprovado. E vem, de longe, a obesidade e o sedentarismo. São as outras duas causas. Gente, que loucura. Essas duas causas, podemos lutar contra elas, né? Já a genética, não. A genética, não. Você tem que trabalhar aí junto com ela. Doutor, tem tratamento mais acessível para a população? Porque as aplicações são um pouco onerosas. A Wanda Cavalcante, que está mandando essa mensagem, ela está falando a respeito de aplicação. Que aplicação é essa, doutor? Essas aplicações, né, hoje em dia temos produtos de glicose, polidoconol, que no tratamento usamos essas aplicações. Na verdade, aplicações já é um termo mais antigo, né, que antigamente, ah, vamos fazer uma aplicação, aplicação, mas hoje em dia, o tratamento de varízes usamos várias... A gente faz um plano de tratamento, a gente faz a investigação e nesse plano de tratamento usamos várias técnicas, laser transdermica, aplicações, a gente faz um... É um tratamento híbrido, né, para ter um melhor resultado. Bom, olha só. E sobre a questão mais... O valor, por favor. O valor, né? É, isso aí vai de caso, caso a caso, né, não tem como a gente falar assim. Não tem, né? Depende do caso. Exatamente. Olha, o nosso amigo aqui, telespectador que mandou o vídeo, está dizendo que sente muitas pontadas abaixo da ponturrilha, né? Sempre quando está dirigindo ele, o que pode ser? É, isso aí pode ser um sintoma de varízes, né, que varízes vêm de insuficiência venosa crônica, né? Então, é justamente isso. São os principais sintomas de varízes, né? Que é dor nas pernas, cansaço, edema, né? Ele falou dirigindo, né? Então, você está dirigindo, está com a perna parada, o segundo coração, como eu falei, ele ali não está trabalhando bem, né? Então, é por isso que a gente orienta quem passa muito tempo em pé ou muito tempo sentado, levantado, está sentado, vai fazer uma viagem, no avião, levanta, caminha o povo, vai lá no banheiro, volta, está viajando de carro, dá uma paradinha no posto, caminha. Então, assim, isso evita bastante. Olha só, está vendo, gente? Sempre tem aquele movimento, né, doutor? Isso. Bom, próxima pergunta, gente, vamos colocar aqui. Estou tentando, estou tirando, estou olhando no meu Instagram e no Instagram do programa e respondendo também as perguntas que já estão aqui previamente feitas. Ficar muito tempo em pé, causa varízes? Olha só, para a Tâmara que trabalha fazendo, né, Tâmara? Sente muita dor nas pernas, Tâmara? Às vezes. É? Mas você se movimenta bem, né, quando está fazendo aula? Eu faço alongamento antes e depois das aulas. Olha só. Esse alongamento é importante? É muito importante. Faz diferença? Faz, faz sim. Então, assim, respondendo a pergunta, se ficar muito tempo em pé, causa varízes? Sim, uma pessoa que... É uma das causas, né, também. Se a pessoa passa muito tempo em pé, por exemplo, tem uma profissão que todos os dias estão em pé, né, se movimentando um pouco. Então, assim, há uma diminuição da circulação, né? Então, não só em pé, como muito tempo sentado. Então, você tem que estar o tempo todo se movimentando, sentado, caminha, volta, entendeu? Porque causa. Causa também, né? Olha só. Próxima pergunta, vamos lá. Depilar as pernas com cera quente e... Você quer saber também, pode causar varízes ou vasinho? Não, não, não. Mito, né, doutor? Mito, mito também. Tem muito mito sobre varízes também. Muito mito sobre varízes, né? Olha, essa daí foi uma excelente pergunta. Também fiquei curiosa. Exatamente, muito boa pergunta. É, então é mito, viu, gente? Pode continuar fazendo a sua depilação aí. Anticoncepcionais causam varízes? Olha só, outra pergunta também muito interessante. Sim, sim, anticoncepcional, ele causa varízes, né? Não é uma causa importante, mas tem uma maior predisposição a causar varízes, sim. Olha só. Próxima pergunta, se a gente encerrar, como que a gente tem, ó, musculação. Eita, olha aí, essa também é interessante, se musculação pode causar varízes, doutor? É, aí, ó, é uma das perguntas campeãs no consultório, essa aí. É, e aí? Exatamente. Porque quando a gente faz uma atividade física, a gente percebe um aumento da veia porque o sangue está circulando mais, o músculo, ele contraiu mais, né? Então, fica um pouco sobressaltada, né? Então, tem a diferença da veia sobressaltada de varízes. Então, atividade física não causa varízes. Na verdade, é a principal orientação que a gente dá para os nossos pacientes, tanto para prevenir, quanto para retardar o aparecimento de varízes. Então, faça atividade física. Faça atividade física, minha gente. Olha, não é fácil não, mas a gente tem que fazer. É, com certeza. Senhor do céu. Vamos lá, próxima pergunta também. Usar calça apertada. Ih, olha aí, pode causar varízes? É uma pergunta interessante também, que a gente sempre recebe. Então, assim, a calça apertada, para causar varízes, principalmente só se a cintura for um pouco apertada. Se ficar muito apertada, não é que causa. Mas se você está todo dia usando a calça apertada na cintura, ela diminui o retorno venoso. Então, o que é que é importante? O que é que causa varízes? Quando a veia perde a função, ou seja, quando perde a função, ela tem a dificuldade de retornar o sangue para o coração. Então, vamos dizer que se você está com a calça apertada, você está fazendo também com que o sangue tenha dificuldade de voltar para o coração. Mas, assim, roupa apertada causa varízes? Não, mas se você está com a cintura apertada de uma calça, por exemplo, todos os dias, você está impedindo a circulação normal nas pernas. Então, atenção, né, gente? É o cuidado que você também tem que ter com você mesmo. Onde é que você vai ficar usando a calça apertada que não dá nem para respirar? Eu, hein? Aquela que só... Calma! Vamos lá, mais uma. O salto... Ih, tem esse daí. Essa daí foi também campeã de perguntas. Isso, é do salto alto. Salto alto. Não, salto alto é mito, né? Não é que não tem nenhum estudo científico que fale que o salto alto, ele cause varízes. Mas, assim, ele causa sintomas, né? Você está o tempo todo com a panturrilha impedindo que a panturrilha se contraia normalmente, né? Então, isso causa dor nas pernas, cansaço. Mas eu não proívo ninguém de usar salto alto e também não tem nenhum estudo científico que mostre que salto alto cause varízes. Não tem, né, doutor? É, o excesso, né? Às vezes, excessos, doutor, tipo, como é que eu digo? Muito tempo impede salto alto, que é o que a gente falou, né? Por isso que as pessoas confundem que o salto alto causa varízes. Exatamente, é porque o salto alto, ele causa sintomas. Se você usar exageradamente o salto alto, ele tem os sintomas iguais a quem tem problema de varízes, né? Ai, com certeza. Por isso que eu diminuí o tamanho dos meus saltos aí demais, né? Não, mas eu que corro o dia todinho, eu diminuo isso. Eu, se eu pudesse, andava de tênis. Mais confortável, viu? Ó, vamos lá, próxima pergunta. Ó, cruzar as pernas é causa de varízes? Não, não, também é mito, né? Mito, né? É mito, né? Cruzar as pernas, a gente cai naquela, se ficar muito tempo sentado de perna cruzada, vai causar varízes. Mas não o fato de cruzar as pernas, né? Entendi. A Ana ligou. Ah? Porque varízes causam cãibras. Ah, olha só, ligação de telespectador, doutor Rodrigo. Rapaz, a Ana ligou perguntando como... Porque as varízes causam cãibras. Então, cãibras também é um dos sintomas de varízes, né? Então, assim, é justamente por essa dificuldade, o retorno venoso, né? Há um acúmulo de sangue na perna porque não está circulando bem e isso pode causar varízes. Desculpa, causar as cãibras, né? As cãibras, né? É porque já está mais grave? Não, até que não. Não é, né? É, o importante, o interessante, na verdade, que o tamanho da varízes, ela não quer dizer que é igual ao tamanho dos sintomas, né? Entendi. Ó, doutor, você fica aqui? Sim, sim. Não sai daí não, gente. Você pode continuar mandando sua pergunta hoje aqui junto com o doutor Rodrigo. Gente, muitas perguntas. Que bom, né, doutor? A gente presta... Prestação de serviço. Não se põe demais, é prestação de serviço. Eu fico sempre muito feliz com a interação de vocês, com as perguntas de vocês, a sugestão de pautas de vocês. Por isso que a gente sempre traz profissionais de diversas áreas, mas sempre lembrando que não é uma consulta, né, doutor? Procure um médico especialista da sua confiança, né? É sempre bom a gente frisar que a gente traz um especialista para esclarecer dúvida, mas é importante, sim, aí dar um médico. E já fica a pergunta, quanto deve-se ir ao médico quando se vê uma varízes, doutor? Ah, se você tem... Se você vir a varízes, já tem que ir ao médico, o cirurgião vascular de cara, mas se você tá com dor nas pernas, cansaço, inchaço, você tem que procurar o cirurgião vascular pra uma avaliação. Pode dar inchaço, doutor? Pode sim. Pode sim, né? Então, a questão, todos os dias você vê que sua perna tá ficando inchada, principalmente ao final do dia, né, uma dor, fadiga, então, isso pode ser um sinal de insuficiência venosa crônica, que é a causa de varízes. Tá aí, doutor. Muito obrigada, doutor Rodrigo Medeiros. Hoje aqui, a gente falando sobre varízes, né, algo comum, mas muito sério que acontece em nossa... e na maioria dos homens e mulheres também, não só homens, não só mulheres, mas homens e mulheres, homens não estão aí isentos de passar por isso, tá bom? E se você tiver mais ainda alguma dúvida, tá aí no Instagram do doutor Rodrigo, doutor Rodrigo volta depois também aqui junto com a gente, volta, né, doutor? Sim, com certeza. Que bom, volta mais, tá certo?